MÚSICA 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 É, meus amigos, Vim aqui tratar as vacas agora E essa vaca aqui Veio lá do fundo E ficou Olhando pra lá Enquanto os cachorinhos Provavelmente deve ter bezerro no ovo Certeza Tá nos dias de parir Pra me procurar, né É Eu fiz uma página No canal no Facebook O link vai tá aqui Ou aqui, não sei É Ou na descrição do vídeo Não sei se eu consigo colocar no negócio lá Mas enfim, pra quem quiser acompanhar É Fotos Dia a dia, cotidiano É, os bastidores da página E Do canal E também Os vídeos novos Que eu já ouvi pessoas falando Que parou de ir notificação No... Dos vídeos novos Então fica aí Quem quiser É só curtir lá Que... Que aparece as notificação pra vocês Beleza? Ó, vamos procurar a terneira Ela Ela saiu desse canto aqui Capaz que elas vão achar um lugar sujo E feio É, eu tô com a voz meio esquisita Mas é porque eu tô... Hoje que eu consegui sair e trabalhar pra fora Tava acamado Pense numa gripe que Deu boa o jovem aqui Não faz parte Vamos ver Onde é que tá esse bicho Ela saiu daqui do meio É possível que não esteja aqui Mas tem que arrumar o pior lugar, né? O pior lugar possível O que é que você tá perdido aí? O que é que você tá perdido aí? Vai saber Acho que foi alarme só Essa vaca me enganou bonito Não achei nada Vamos imitar um terneira Ver se ela vem quarenta Daí deve tá em outro lugar MáááMy oben O que é que? Tem Máoo Olha! Não falha nunca onde é que está tua torneira cadê tua torneira onde é que está não falha nunca eu não sei essa vaca fazer ela no pasto de manhã eu larguei ela e ver o que que fazer esse torneiro se ela não pariu aqui no pasto vai saber né até agora nada sumiu o torneiro vou continuar procurando já passou da hora de fazer um piquete para botar essas vacas para aí muita coisa que é evitada é meus amigos pelo tipo eu estava errado ela não tinha parido não ela vai parir ela está tudo esquisitona abriguido longe das outras cheirando o chão vai para aí vaquinha vou deixar essa vaca quieta aqui daqui a pouco eu volto é meus amigos e vamos para segunda segunda volteada aqui já foi terminado tudo o serviço e essa que é a vida do agricultor né a vida do homem do campo ela não deixa eu ir atrás dela essa corna mas já está com uma bola para fora ali ó para quem não sabe como é que a vaca par está aí eu tenho medo de estressar essa vaca demais puro de acho deixar ela quieta aí para enquanto ele não pode mexer a mão e daí essas coisas os cachorros ficam vindo junto olha a assombração é muito tenebroso o cachorro olha quem se depara com esse bicho aí de noite é pulo lobisomem nunca tenho visto algum né mas enfim vamos aguardar segunda vez que eu dou um pulo aqui nada mudou continua do mesmo jeito vou levar essa vaca lá e já vai ir vou deixar aí com soluço ainda fui para dentro de casa jantei e vim aqui agora dar uma olhada e já vi lá de casa aqui e tem um bichinho preto vamos torcer que seja uma fêmea né mas vou me dar soluço ó mas vai parte tem cara de macho cara de macho eu acho que é macho coitadão está com os olhos esborralhados ai vaca vamos ver se a vaca se limpou não ainda não só confirmar olha o sacão de filha da puta ali vai parte pelo menos a vaca ai dio santo mas pelo menos a vaca pariu de boa não é uma beca né mas ai que soluço não é uma bequinha mas pelo menos a vaca pariu de boa é um boi vai fazer o que a beleza meus amigos vamos em frente olha que diacho e o cara quando está doente é o diabo mas enfim vamos tentar agora a beleza meus amigos vamos em frente e até o próximo vídeo tchau